Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha, gente, aqui de volta com mais uma receitinha fácil, rápida e muito gostosa para vocês. Hoje nós vamos fazer um arroz cremoso com maionese relmas, que é uma delícia. Para essa receitinha de arroz cremoso, nós vamos precisar de duas xícaras de chá de arroz cozido, cozido com os temperos que você mais gosta, uma cenoura média ralada, 150 gramas de maionese, se você gostar de bem cremosinho, você pode colocar 200 gramas de maionese. Aqui tem mais ou menos uma xícara de chá de peito de frango desfiado e aqui na minha panela eu tenho uma cebola pequena picada, um tomate pequeno picado, uma colher de café de orégano, três colheres de sopa de óleo e aqui eu tenho uma colher de sopa de caldo de galinha em pó, tá bom? Então, meus amores, eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa receitinha que é uma delícia e já já eu volto. Aqui, com fogo ligado, fogo médio, nós vamos refogar esses ingredientes aqui. É uma receita prática, fácil, mas é uma delícia para um almoço ou um jantar rápido, fica muito bom. Vocês podem acrescentar ainda nessa receita peito de peru picado, vocês podem colocar presunto picado e também mussarela picadinha, fica uma delícia, fica bem cremoso e puxante, tá bom? Então, eu vou deixar refogar aqui, de tempos em tempos eu volto para mostrar para vocês. Olha só, nesse momento que já está quase dourando, eu abaixei bem o fogo e agora eu vou colocar a cenoura ralada, essa cenoura está ralada em ralo médio. O bom desse prato é que você pode fazer com as sobras que sobrou, sabe? Arroz que sobrou da noite anterior que você jantou, aquele frango cozido que você fez e sopado que sobrou também. Você pode fazer com a carne que você fez cozida e sobrou, então é um prato que você pode aproveitar até as sobras do seu jantar anterior para você estar fazendo, porque fica muito bom. Vou ligar o fogo novamente e a gente vai deixar refogar isso aqui por uns 3 minutinhos. Olha só, refogou por uns 3 minutinhos. Agora nós vamos colocar todo o peito de frango desfiado. E vamos mexer muito bem isso aqui. Depois de mexer muito bem, deixa refogar também por uns 3 minutinhos. Olha só, agora que já passou 3 minutinhos, nós vamos colocar o arroz. E vamos mexer muito bem. Olha só que arroz maravilhoso. Você pode colocar aqui salsinha, coentro, cebolinha, se você gostar. Olha que molhadinho que fica, bem suculento mesmo. Agora nós vamos colocar aqui toda a maionese. Pode colocar a maionese que você mais gostar, que você está acostumado a usar. E vamos mexer. Quem nunca comeu esse tipo de arroz, façam. Façam, porque vocês vão adorar. Fica como se fosse um risoto, sabe? De tão cremosinho que fica. O sabor é indescritível. Muito bom mesmo. Olha só, e está pronto o nosso arroz cremoso com o Helmas. Agora eu vou arrumar tudo aqui para a gente finalizar essa receita. E já já eu volto. Olha só, o nosso arroz cremoso finalizado. Olha que delícia. Serve bem 4 pessoas. Olha como fica bem cremosinho. É uma refeição fácil, prática, muito saborosa e rápida de fazer. Além de ser bem nutritiva. Então, meus amores, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha para ajudar na divulgação do canal. Não esqueça que os vídeos vão ao ar todos os dias, às 19 horas. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. E até a próxima receita.